Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal E teve que tomar banho às pressas Porque Fiendes, ela estava fedendo Vamos acompanhar o vídeo Olha, agora mostra seu look Dá uma viradinha Libertinha não, além Você tá podinha, Fiendes Podia e cada dia pior Você tá fedendo É o que, Fiendes? É o que, Fiendes? Ela gosta de praticidade E como é que desmonta? Desmontou Aí pegou aqui Que massa pra viajar, né, Preita? Oi, gente Convido vocês pra participar Do nosso banho Eu não posso tomar banho, não Pra onde eu já disse, eu vou tomar também Me erra, me dá cinco minutos de distância E venha E venha E venha Todo mundo vem A gente vai lavar o cabelo também Eu acho, será, Preita? Não, Chó Deixa tabaco Dá pra lavar o cabelo Por quê? Tu lava-se sem dia Foi mesmo, boy Melhor não, né, não, Pá? Tu lava-se quando teu cabelo? Eu sei, moleque Quando foi que eu lavei este contário Quem é? Eu já te dou uma lá Pra confeder sozinha E é Ela adicionou o shampoo Aí agora vai adicionar o agradação Gente, amanhã tem sozinha Fala aí, Hermes Fica aí O que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer o que amanhã? Ah, gente Ah, é? Ah, é? Gente, acompanha, viu? Vou gravar tudo Vou cobrir tudo Aí aqui entra a Rafaela E vai lavando o cabelo E eu vou lavando o rosto, gente Aí eu vou usar esse sabonete aqui de rosto Já era bem que eu vim pegando o suzaco Também, porém Só tá preto Não vai entrar a gestação, né? É normal Ô, menino Parece que é doida Conversando mesmo com o povo Fica aqui bem, bicha Isso aqui já é meu, pô Fala com os outros Louros do dia Eu só tentou Quando vou abrir uma live Vem, vou abrir uma live Abre, amiga Pera aí Abre aí a coisa É aqui, fia A gente paga a brinquita A gente paga a brinquita Pera aí, eu tô cega Toma aqui, ó Aqui, ó Passa água, organizada Gente, tu deu o filme, né? Já me acostumei Tu quer passar? Não, eu passo desse, não Tu passa de qual? Eu vou passar desse, ó Pra também tu não Por causa da menina Passa uma brinquita também Para, menina Deixa eu deixar isso aqui Ih, é Vou fazer aqui agora um pão No microondas Um misto no microondas Mi, como é? Eu te mostro Você vai pegar qualquer pão que você tenha Aqui eu tô usando francês Entendeu? Mas se você tem um pãozinho de caixa Não vai ser menos que esse, não Qualquer pão serve Aí você vai abrir ele ao meio Isso é uma receita, gente E fora do Brasil Então, aqui no Brasil Eu nunca vi ninguém fazendo Você abrir o pão Olha aí Ou serve em qualquer manteiga Não tenho preferência, não Você vai botar um pouco Só de um lado mesmo Se tiver presunto Pode adicionar Eu só vou adicionar o queijo Olha, gente Aí vamos lá Eu vou colocar duas fatias nesse Amor, tu quer duas fatias? Ou três Duas fatias ou três do queijo? Eu quero três fatias de queijo É uma só Pode não, fofinha Botar três não É três fatias, Lu, Cláudia Eu quero saber não É uma Vai, fofinha Vou botar só um, então É só um, irmã Eu cheguei com medo É isso mesmo, não Porque é para colonizar a semana toda Eu comprei o pão A semana toda Eu botei só uma, filha Pode deixar Eu só gosto de duas Tá, e apoio E apoio Receita de um minuto, viu Vamos lá ver Botei aqui 30 segundos Oi Não, mas não foi não Peraí, erro, erro E olha o resultado E aí, pessoal Vocês gostam aí de acompanhar a Mia? Se inscreva, então, aqui no canal Pessoal, dá seu apoio aí para o canal Já se inscreva Deixa seu like Que eu vou mostrar tudo aqui para vocês Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal